O mundo em alerta diante do aumento de novos casos de covid-19. França e Alemanha anunciaram a adoção pela segunda vez do lockdown. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação pelo Instituto Butantan da matéria-prima para a produção da Coronavac. A liberação da Anvisa aconteceu depois que o Instituto Butantan afirmou que a agência estava atrasando o calendário previsto para a produção da Coronavac no Brasil. O pedido de importação havia sido apresentado há mais de um mês. O Butantan informou que está pronto para iniciar a produção de cerca de 40 milhões de doses do imunizante. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que espera que a Coronavac seja distribuída pelo governo federal por meio do Programa Nacional de Imunizações. Mas se o Ministério da Saúde negar a aquisição, o Estado vai garantir os recursos necessários para a produção de 100 milhões de doses do imunizante. Se, infelizmente, houver uma negativa por razões de ordem política ou ideológica do governo federal, São Paulo, mediante aprovação da Anvisa, comprará a vacina, distribuirá a vacina e disponibilizará para todos os governos estaduais que desejarem adquirir a vacina para a imunização da sua população. São Paulo registrou a menor média móvel de mortes semanal dos últimos seis meses. Houve queda de 44% no número de óbitos em relação aos últimos 30 dias. Já o mundo bateu um novo recorde, com mais de meio milhão de novos casos de covid-19 em apenas 24 horas e mais de 7 mil mortes. Em uma semana, a Europa teve aumento de 40% no número de óbitos. O continente reage à nova onda da doença. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que o país vai adotar o segundo lockdown. A partir da próxima sexta-feira, os franceses só poderão sair de casa para realizar atividades essenciais. As viagens domésticas também foram proibidas. Aviões militares e comerciais estão sendo utilizados para transferir pacientes em estado crítico para outras regiões do país em que os hospitais não estão lotados. A França tem cerca de 50 mil novos casos por dia da doença. Na Alemanha, o lockdown será parcial e começa no dia 2 de novembro. Bares e restaurantes ficarão fechados por quatro semanas, mas escolas e o comércio permanecerão abertos. A chanceler, Angela Merkel, afirmou que o país não sabe a origem de 75% das infecções. Artistas e proprietários de bares protestaram contra as medidas. Nos Estados Unidos, o cenário de aceleração da pandemia se repete. Pela primeira vez, o país teve mais de 500 mil novos registros em sete dias. Na semana anterior, esse número era de cerca de 370 mil. As principais bolsas de valores do mundo reagiram aos números da segunda onda e despencaram. No Brasil, o dólar chegou a R$ 5,79 e a Bovespa registrou a pior queda desde abril. Cientistas americanos e do Reino Unido fizeram um alerta à população. A primeira geração de vacinas contra a Covid-19 pode não ser totalmente eficaz, como o esperado. O grupo defende que o mundo deve esperar que os imunizantes não previnam a infecção, mas que reduzam os sintomas e que todos ainda precisarão conviver com medidas de distanciamento social por muito tempo.